Música Terça-feira, dia 19 de abril. As meninas do futsal de Paragosto Paulista estão ao caminho do ginásio Valverde em Assis para as oitavas de finais. Também dentro do ônibus está a equipe masculina que vai jogar contra a Cândido Mota aqui no ginásio Valverde em Assis. E a equipe da TV Delta está aqui para conferir tudo, tudinho para vocês aí de casa. Música A nossa equipe está bem preparada para o jogo de hoje. Vemos treinando a semana inteira e muita determinação, vontade para ganhar o jogo hoje. Você acha que hoje o jogo vai ser difícil, vai ser fácil, vai ser mais ou menos? É, nós precisamos ganhar o jogo para classificar para outra fase, né? Então vai ser bem difícil e o time de Cândido Mota também precisa ganhar também. Então vai ser um jogo pareio hoje, um jogo bem difícil. No último jogo vocês ganharam de quem e quanto a quanto? No último jogo nós empatamos, né? Então nós temos a vantagem do empate hoje ainda. Mas nós estamos querendo a vitória hoje, né? Música Estamos aqui com o técnico de Cândido Mota e vamos perguntar para ele se a equipe de Cândido Mota está preparada para a próxima fase. A gente precisa ganhar o jogo primeiro, né? Para a gente passar de fase. Precisa ganhar de Paraguaçu. A gente sabe que a equipe de Paraguaçu é uma bela equipe. Mas assim, quem errar menos vai acabar ganhando o jogo. Espero que seja a gente, né? Cassiane, como foi feito o treinamento? A gente vem treinando desde o começo do ano, mas eu já mantei essa equipe já faz uns 3, 4 anos lá em Cândido Mota. É todo mundo de Cândido Mota, não tem ninguém contratado. É um trabalho que a gente vem fazendo já a longo prazo. E a equipe está bem preparada? Está bem preparada, mas a gente sabe que ela vai enfrentar uma equipe de Física, a equipe de Paraguaçu. Música 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 O que é isso? Aplausos Foi pensado que em jogo mesmo, percebi que o goleiro ficava muito adiantado, aí cobramos o lateral rapidinho A gente está com tudo para vencer esse jogo Obrigado Ao meu lado está o Fernando, o técnico do Chavantes Fala pra gente, qual a estratégia do jogo? É um jogo complicado, as meninas de Paraguaçu estão marcando bem Mas vamos ver no segundo tempo que a gente consegue manter o placar e sair com a classificação I'm calling , I'm dreaming , my dreams come true So hard to believe , this has happened to me An amazing feeling coming true I was born to love you With every single beat of mine A Cláudia, jogadora do Chavantes, acabou de ganhar de Paraguaçu, né Cláudia? O que você achou do jogo? No começo o jogo estava difícil, mas depois passou o nervosismo, nosso time conseguiu jogar e mostrou que a gente vai chegar na final desse campeonato. Como foram feitos os treinamentos para o jogo de hoje? A gente treinou duas, três vezes na semana, só físico, físico mesmo para aguentar o jogo. As meninas no segundo tempo jogaram bem melhor que no primeiro e valeu. Aqui de Paraguaçu está de parabéns, jogou na lealdade, sem dar pontapé, sem nada. Foi um belo jogo, agora já é pensando no jogo da próxima fase. E o que foi aquela torção daquela menina lá? Ela já estava com um problema no tornozelo direito e quando ela deu o arranque para sair com a bola dominada, ela sentiu. Mas isso aí, uma semana, uma semana e meia, ela já está curada. Merecida a vitória, 6x0. Parabéns! Obrigado, eu agradeço a vocês aí. Valtinho, o que a equipe acabou de tirar de lição com o jogo de hoje? Bem, primeiro vimos um jogo atípico, né? Onde a gente foi superior o tempo inteiro, tivemos várias oportunidades. O primeiro gol saiu de uma falha nossa, da goleira nossa. O nosso time acabou o primeiro tempo 1x0. O nosso time cansado, o time delas muito mais, mas muito mais experiente que a gente também. Soube levar o jogo. A gente percebia que até eu cobrei da arbitragem, que todas as vezes que a goleira delas pegava na bola, ela demorava para repor. Foi minando a nossa equipe. Antes que acontecesse o segundo gol da adversária, nós tivemos a oportunidade, saiu duas ou três contra uma, nós não fizemos. E isso fica provado o seguinte, o volume do jogo existe, só que nós precisamos fazer o gol. A lição que fica é, saiu dois contra um, saiu três contra dois, tem que matar. O jogo tem que ser matado na hora que precisa ser matado. Se a gente nesse meio tempo, antes de tomar o segundo gol ou antes de tomar o terceiro, faz um gol, mina. Aí o adversário se recolhe e aí a gente começa a se impor no jogo. Eu acredito que na reportagem de vocês, se vocês vão verificar, nós chutamos durante o jogo todo umas cinco bolas em gols. Quer dizer, foi o fundamento que mais nós trabalhamos e o que menos aconteceu dentro da quadra. Então a lição é essa, nós temos que saber fazer o gol na hora que precisa fazer o gol. E qual foi o erro maior do feminino, do masculino? Bem, do masculino, após essa partida também, mas o do masculino foi, eu atribuo o conjunto. Nós tivemos, como eu disse a você, a gente perdeu alguns atletas para a equipe de Teracena e nós montamos de última hora, rebanhamos esse pessoal que já estava inscrito para treinar. Então, futsal é só um detalhe, não se ganha com nome, não se ganha sem estar na quadra. Você tem que treinar no dia a dia e estar todo dia com a bola no pé. Porque, vocês viram ali, foi faltando dois minutos para acabar o jogo, a gente tomou um gol numa situação onde o jogo já estava praticamente definido. Aí a gente não teve força para empatar. Muito obrigado, Valtinho. Valtinho, que trabalha muito tempo na cidade com futebol masculino e feminino e tem sido muito esforçado para avaliar as meninas e também a parte masculina. E o apoio, a questão do apoio, está tendo apoio? Com certeza. A prefeitura está dando todo o respaldo através do prefeito e do nosso diretor, o Fábio, e disso a gente não pode reclamar. Infelizmente, chega um momento em que a capacidade humana não é tanto quanto a gente esperava. Você trabalha dentro de um projeto de alto nível, mas quem vem atrás ou quem vem trabalhando não consegue chegar nesse alto nível. E aí você não consegue extrair delas ou deles tudo aquilo que você espera dentro de uma partida. A prefeitura está isenta disso, eu assumo toda a responsabilidade pela derrota. Eu acho que faltou até um pouco mais de trabalho, eu acho que a gente tem que trabalhar com mais afinco, como tantos jogadores, como a gente tem certas falhas. Mas eu tiro proveito para dizer o seguinte, agradecer à prefeitura, agradecer vocês por essa cobertura. Eu acho que isso vai trazer uma nova premissa para vocês dentro da TV Delta. Então eu acredito que vocês estão no caminho certo, vocês vão ver o quanto vai subir isso. Porque vocês estão fazendo um trabalho perfeito. E eu digo junto com a gente, junto com o professor, isso deixa a gente à vontade para poder dizer obrigado para vocês aí. Olha, o jogo foi um jogo muito bom. Nós perdemos muitos gols, falta de atenção nossa mesmo, perdemos gol na cara lá. Mas elas foram melhor, agora a paciência, né? Só o ano que vem agora, para a gente tentar montar e vir com o mesmo time, ou um time mais forte também. E treinar mais todo mundo junto. Você achou as jogadoras e chavantes mais experientes? Olha, elas treinam, né? Elas treinam juntas. Então é mais fácil, tem mais entrosamento. Quando você treina junto, é mais fácil. A gente treinou poucas vezes juntas. Então, para entrosar num jogo corrido igual elas, treinam direto, tem um físico mais elevado. Então, por isso que elas foram, assim, melhor, por treinarem juntas sempre. Mas agora é batalhar e treinar até o próximo campeonato. Nesta noite de terça-feira, as equipes de futsal masculino e feminino estiveram aqui na cidade de Assis para competir com o pessoal de Cândido Norte, o masculino, e as meninas de Chavantes. Ambos não obtiveram sucesso e também foram eliminados dessa fase. A Cândido Norte